E pra quem que ele colocou nesse vídeo, eu sei que vocês estão interessados em uma XRE190. E como eu sou proprietário e dono dessa moto aqui, eu vou explicar uma coisa nela, um assunto que me desanimou demais, né? Que tipo assim, quando eu comprei essa moto, eu não sabia que ela era desse jeito. Porque, olha aqui ó, XRE190. Que vocês imaginam, como ela é a XRE190, ela vai dar pau em todas abaixo disso. Ah, não. Negativo, rapaziada. Essa moto aqui, ela não dá pau em 160. Tipo assim, ela não dá pau em 160. Eu fiz o teste, eu fiz um racha, fiz um racha contra uma Titan 160. E eu tomei um couro, galera. Tipo assim, eu tomei um couro que vocês nem imaginam. Eu fiquei coisa de tipo assim, dois carros, um carro de distância, uma Titan, mano. E as duas motos estavam original. As duas estavam com escape, é modificada, mano. Tipo assim, as duas estavam, mano. E eu tomei um couro, mano. Só agora que ela tá com escape original, mas eu acabei tomando um couro. Então, tipo assim, assim como eu, muita gente quando compra essa moto aqui, pensa que ela é bem mais forte com a 160. Mas não, rapaziada. Ela não é mais forte com a 160. Se for tirar racha com a 160, vocês vão tomar couro, mano. Vão tomar couro demais. Então, quem tem o XRE190, fique longe. Porque vão tomar pau, mano. Vão tomar pau de Titan 160. Eu não sei se ela corre mais que 150. Mas eu vou fazer o teste. Eu vou arrumar uma 150 pra mim fazer o teste. Pra dar a gente tirar um racha. Então, rapaziada. Quem tiver a 150, vamos tirar uma rachinha pra ver quem leva. Mas eu não sei não. Eu acho que o XRE ainda perde ainda. Pode ser que ela ganhe pouca coisa, mano. Mas eu não sei não. E no começo, quando eu tirei esse racha contra uma 160, eu até achei que eu era ruim de piloto. Mas não. Eu andei pesando no YouTube. Vocês podem até pesquisar aí. Assiste meu vídeo também. Vocês podem até pesquisar. Tipo assim, muitos rachas contra a 160, a XRE perde, galera. Ela perde, mano. Então, fique ciente aí. Porque quem tá comprando essa moto aí, vocês podem saber que ela é bem mais fraca que a 160, mano. Eu não sei porque a Honda coloca a 190, sendo que a moto perdeu pra uma 160, velho. É igual a coisa. Eu não entendo. É 190 e não pega a 190, velho. Me diz aí, mano. Então é alguma coisa errada. Porque a moto é 190 e não pega a 190. Rapaz, eu não entendo isso aí, galera. Então fica a dica aí pra quem tá afim de comprar uma XRE 190. E é claro, que a minha, eu acabei estentando com ela, né, velho. Eu acabei caindo com ela aqui desse lado. Do outro lado, vocês viram que tá zero bala. Mas desse lado aqui tá um pouquinho zoado ainda. Que eu vou comprar as peças já dela. Já agora no meio do mês. Agora eu já vou comprar as peças, rapazada. Então se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Que a gente vai arrumar essa moto inteirinha. E pra quem tá chegando agora no canal, eu não sabe o que aconteceu, rapazada. Vou explicar pra vocês meio por cima. Eu acabei sofrendo um acidente com ela na pista em 80 por hora ou 90. Não me recordo muito bem. Mas, graças a Deus, não fez nada no motor, né. Não fez nada, não arranhou nada. O motor dela deu problema e tudo mais. Eu passei aquele perrengue que arronda tudo por conta do combustível. Mas eu vou explicar pra vocês no outro vídeo, né. O que foi lá que deu problema. Mas enfim, explicando aqui meio por cima. Eu vou já comprar as peças dela, já a carenagem, o farol. E o principal é que o guidão tá muito torto, rapazada. Tipo, se o guidão tá muito torto mesmo. Então, o motivo é esse, rapazada. Se vocês for comprar um CR-E, mano. Pode saber disso, vocês vão tomar pau, mano. Literalmente, vocês vão tomar pau, velho. Porque é uma moto muito fraca, velho. Sinceramente, é uma moto muito fraca. A gente só percebe que é fraca quando tomou pau pra uma moto inferior, velho. Aí a gente percebe que é fraca. E que moto gostosa e macia, velho. Na moral. Muito gostosinha pra andar, velho. Essa moto aqui eu não troco por nada, mano. Na moral. É claro que um dia eu vou vender ela. Mas eu vou vender ela pra uma moto... Tipo assim, vou pegar o CR-E. Só que uma CR-E 300. Eu acho que até quando for vender ela, já vai ter o CR-E 300. Não sei se essa Honda vai voltar a lançar a CR-E 300, vai lançar outro modelo. Mas enfim, eu vou pegar outra 300. Uma 300 eu vou pegar depois dela. Só não sei qual. Mas eu quero uma moto meio alta, assim. Uma biga, assim. Que eu curto demais. Eu vou arrumar essa moto inteira, rapaziada. Vou arrumar inteira essa moto. Tá gravando? Tá gravando. Agora grava, trem. Vou comprar a carenagem agora, de lado. O guidão. A lente do farol. Porque, tipo assim, dá pra andar com ela. Não é mal, assim, né? Dá pra eu trocar o guidão e meter pau. Andar com ela, assim, não é mal. Só que, rapaziada, é muito relax, né, mano? Usar o bagulho estourado, mano? Ah, não. Comigo não cola, não, mano. Usar o bagulho quebrado, comigo não cola, não, rapaziada. E fora isso que eu falei, esse motivo dela, é uma moto muito gostosa, mano. Eu não tenho que reclamar dessa moto aqui. Porque é uma moto muito boa. Muito gostosa pra se pilotar, mano. Muito gostosa, macia, confortável. Sem falar, então, pra viajar, velho. Pensa na moto gostosa. Hoje eu vejo que eu fui viajar com ela, eu acabei me acidentando, né? Mas é uma moto que dá de boa mesmo. Dá de boa pra andar uns 200km, galera. De boa mesmo. Ela tá literalmente originalzinha agora, eu tirei meu escape dela. Eu tava com fortuna, né? Aqueles fortunas um pouquinho maiores. Acabei tirando. Por quanto que eu nem desanimado, né, rapaziada? Parece que já caí com ela, estragou algumas coisas. Eu já peguei e botei o escape original dela. Já era. Afogou o trem. Ai, caramba. Eu fui bregar pra derrapar, mas afogou. Nossa, ela desliza fácil, hein, mano? O ABS funciona mesmo o trem. É muito importante, rapaziada, que vocês me seguem no Instagram. Porque eu tô postando vídeo todo dia no Instagram, galera. Todo dia tô postando um Reels lá, relacionado a carro e moto, que eu sei que vocês curtem, mano. Então, pra quem não segue no Instagram, segue lá, rapaziada. Eu posto vídeo direto, mano. E também lá eu posto meu dia a dia também, né, galera? Se quiser ficar um pouco mais por dentro do que eu tô fazendo, é só me seguir no Instagram, mano. De lá, conteúdo de primeira. De primeira mão, mano, conteúdo. Só conteúdo brabo mesmo. Ó, a praça tá fumegando aqui. Eu já passei de S aqui ainda hoje, ó. Passei daquele jeitinho. Então, rapaziada, pra deixar o vídeo por aqui. Se vocês gostou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí, galera, que tipo de conteúdo vocês querem que eu traga da XRE, mano. Só basta vocês comentarem que eu trago o mais rápido possível, mano. Vocês estão ligados? Aqui eu acho na... Vocês estão ligados, rapaziada? O que vocês pedirem, eu gravo e eu falo a verdade, mano. Comigo não tem tempo ruim, mano. O que acontecer aqui com as minhas motos, tanto que seja a GS, a Start, a XRE, eu trago a verdade pra vocês no canal, mano. Oba! Igual, levei pra Honda arrumar, mano. A Honda foi lá, tá de parabéns, me arrumou, não cobrou nada, tudo na garantia. E eu vi que o pessoal criticou eu. Falando, ah, mas pra que gravar esse tipo de conteúdo? Vé, tipo assim, eu ajo. Eu ajo certo. Então, tipo assim, se eu tivesse levado na Honda e a Honda tivesse em um lado pra arrumar, ou feito algum bagulho e não arrumasse, eu já teria tudo gravado, entendeu? É que o pessoal não entende isso, mano. Os haters não entendem isso. Mas eu só gravei essa, eu tô gravando toda essa saga pra vocês e deixar tudo registrado e tudo certinho, né? Porque eu sei que vocês gostam bastante de vídeo dessa moto. Então tamo junto, galera. É só vocês comentarem aí que tipo de conteúdo vocês querem que eu traga dessa moto, que eu trago o mais rápido possível. Demorou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Um forte abraço. É nóis. E tamo junto.